A situação era muito grave. E o que é interessante notar é que eles começam a fazer um trabalho de natureza espiritual com o rapaz. O rapaz cursava medicina, então abandonou a medicina, dado o estado em que se encontrava. Eles começam a fazer um trabalho espiritual e o espírito que se apresenta diz o seguinte, por isso que a gente estava dizendo assim, o obsessor não é um sujeito estúpido. Ele vai dizer para Bezerra o seguinte, ele diz, quando, há muitos séculos atrás, eu fui, vocês eram senhores feudais, e por conta de uma situação, de uma dívida, vocês me enclausuraram numa masmorra. Apesar de eu ter pedido para você, que era o Bezerra e o filho naquela época, de eu ter pedido clemência, porque a minha família morreria de fome, sem recursos, vocês não quiseram saber. Eu acabei apodrecendo nessa masmorra e a minha família acabou morrendo de fome. Eu demorei muito tempo para encontrá-los, muito tempo. Vejam, imagina a questão da vingança, ele vivenciando o quadro de séculos atrás. Eu demorei muito tempo para encontrá-los. E quando eu encontrei você, dizendo para o Bezerra, eu, inclusive a casa, esta é uma casa dele, quando eu encontrei você, o seu padrão vibratório estava muito acima, e eu não conseguia fazer nada contigo. Que coisa interessante, não é? Eu não tinha acesso a você, mas o seu filho não. Então, eu, agredindo o seu filho, eu machuco você. Veja aqui, o indivíduo viveu durante séculos para promover a questão de se vingar. Então, já que eu não posso fazer nada contra você, eu faço com o seu filho que não tem vibração, não tem um padrão elevado moral mais alto, e aí, então, eu agrido ele e te atinjo. Mesmo depois do espírito esclarecido, etc., o que demorou um certo prazo, o Bezerra disse que o menino nunca mais teve a mesma vivacidade e acabou, inclusive, não voltando para o seu curso de medicina, dado que a atuação no cérebro do menino foi prolongada e tirou-lhe o brilho, tirou-lhe parte da vivacidade e até comprometendo um pouco a questão do seu raciocínio. Veja que as coisas, então, não são tão simples de serem tratadas, não é? A gente não está mexendo com gente que, às vezes, está despreparada. Quais são algumas técnicas que são utilizadas por essas criaturas? Uma que a gente disse já é a técnica de hipnose, onde o indivíduo não vai chegar aqui e dizer dorme, 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 morreu o assunto. São situações criadas, figuras criadas, efeitos visando, via de regra, ridicularizar, agredir, causar terror, fazer o paciente vivenciar vários tipos de alucinações, pânico, causar loucura ou causar morte. Via de regra, são processos que são colocados através da hipnose. Vai envolvendo e a pessoa vê quadros que não existem, mas, na realidade, não existem para quem não está vendo. A pessoa, de fato, está vendo. E é tão curioso notar que pesquisas científicas feitas a respeito de quadros alucinógenos, por exemplo, de alucinação, mostram que, para você poder ver alguma coisa, é registrado nesta região do cérebro, aqui atrás. Ninguém está vendo. Ou você tem imaginação, ou você tem uma visão. Em análises feitas científicas, percebe-se que o indivíduo alucinado está vendo mesmo, porque é registrado pelo campo da visão. Ou seja, aquilo que ele vê é real, projetado, por via de regra, por espíritos que se utilizam de quadros, até porque a gente pode fazer, a gente plasma mentalmente aquilo que pensa. O hipnotizador nada mais faz do que projetar uma espécie de uma tela que aquele indivíduo que a gente acha que está sofrendo de alucinação está vendo aquilo que está sendo projetado, buscando exatamente causar um tipo de dano, seja ele o mais simples ou o mais agressivo. O André Luiz, no livro Ação e Reação, vai dizer que a coisa é tão séria que no Umbral você tem escola especializada para o obsessor. Eles ensinam lá como obsediar efetivamente, em questão de técnicas de hipnose, como você conseguir usar outras pessoas para poder agredir aquele que você de repente tem como objetivo, e assim sucessivamente. Na condição da subjulgação, são crises, como nós dissemos, intermitentes, que controlam ou descontrolam o sistema nervoso central do indivíduo, fazendo com que ele tenha, então, espasmos, ataques epiléticos, ou coisas semelhantes. Informações utilizadas dos registros cerebrais do paciente. No caso daquela moça chamada Annelise, como ela tinha a formação católica e conhecia latim, o espírito que se manifestava por ela falava muitas vezes em latim e se utilizava dos conceitos católicos em relação àquilo que ela entendia como demônio. Então, na verdade, o que acontecia ali era um quadro considerado demoníaco, onde o padre tentava exorcizar o demônio. A questão do receio, outra coisa que fazem também, é a agressão ou provocação a terceiro, onde a criatura que está subjulgada tenta agredir alguém que é mais forte para que essa pessoa tome uma ação, uma atitude contra ela, por, às vezes, tirando-lhe a vida ou agredindo-a seriamente. E o próprio vampirismo do fluido vital dos presentes e do próprio obsedado. É quando a gente vê os quadros que achamos, por vezes, que só acontece em filme, o medo na hora que a coisa está acontecendo, o medo, o desconhecimento das criaturas, vibrando receio em relação àquilo que está havendo, o espírito capta as energias, o fluido vital dos indivíduos que estão presentes na situação, assimila isso, como, na realidade, faz uma assimilação no seu perespírito, e, através do perespírito do indivíduo subjugado, ele mostra de uma força que, às vezes, várias pessoas não conseguem controlar, e, às vezes, um corpo franzino ou coisa do gênero. Ou seja, o medo, o receio, a ignorância acaba contribuindo para com o espírito para ele se utilizar do quadro em relação a todo aquele fluido vital que ele, na verdade, vampiriza dos presentes, ele se utiliza através da pessoa que está subjugada contra aqueles que estão cercando, tentando fazer alguma coisa. E o esgotamento total do paciente, do obsidiado, que mina a resistência imunológica, levando ao desencarno. E é por que a obsessão ocorre. O quadro não é difícil. Emmanuel é que diz para nós o seguinte, espíritos a quem nós ferimos ou nos acompliciamos para praticar o mal. Pode ocorrer entre desencarnados e encarnados, entre encarnado e desencarnado, entre desencarnados e entre encarnados. Teve um dos casos que nós tivemos conhecimento lá na cidade do Rio de Janeiro, no Brasil, onde a moça chegou, por acaso era uma moça, e o quadro era muito sério. E aí fizeram os primeiros trabalhos, etc., para tentar orientar o Espírito. Porque, na realidade, você não doutrina ninguém. Não é verdade? Você não catequiza ninguém. Você dá uma outra opção. Você oferece uma outra opção. E o Espírito aceita, se quiser. Como nós, não é verdade? O Evangelho é uma opção. Você aceita, se quiser. E aí falaram com o Espírito, etc., ele entendeu e disse que mudaria a maneira de ele encarar a vida e que ele seguiria, de fato, Jesus. Bom, a moça ficou boa. Passados uns meses, ela voltou para o centro com os mesmos sintomas. E aí o dirigente, através de um médium, conversando com a entidade, experiente, que era no trabalho de desobsessão, disse, escuta, espera um pouquinho. Não foi você que esteve aqui da outra vez? Durante várias oportunidades, nós conversamos, e você disse que tomaria um outro rumo? Ele disse, foi. Era eu mesmo. E por que você não tomou outro rumo? Ele disse, eu tentei. Mas é ela que não me deixa indo embora. Veja que vexame. O Espírito queria ir embora. Não vem aqui, fica mais um pouquinho. Aí o indivíduo quer ir embora. Ou seja, quem a obsidiava era o encarnado que estava a obsidiando. E, por vezes, em casos que são, assim, extremamente sem significância. Um amigo nosso dirigindo um trabalho, também lá no Brasil, de desobsessão, o Espírito, o médium deu passividade para um Espírito que estava subjugando a pessoa, que era uma moça, nesta encarnação, há 300 anos, que a coisa estava enroscada. E aí ele perguntou, por que você persegue essa pessoa? Porque ele foi vendo, através dos quadros mentais que a pessoa foi descrevendo, em que época que ela estava. O Espírito vivia a realidade de três séculos atrás. Ele disse, mas por que você persegue essa pessoa? Ele disse, porque ela cortou o meu cabelo. Raspou o meu cabelo, ela cortou o meu cabelo. Ele disse, mas como cortou o cabelo? Bom, você imagina, 300 anos atrás. Hoje, se você vai cortar o cabelo de uma mulher e erra, dá um problema gigantesco, imagina 300 anos atrás você raspar a careca. Aí ela disse, ele disse, se eu te devolver o seu cabelo, você larga ela? Ela disse, se você me devolver o cabelo, eu deixo ela. Aí eles deram um passe, porque ele, o Espírito, no caso ela, em questão, porque ela tinha sido uma mulher, ela se via 300 anos depois, vivendo aquela realidade com a cabeça raspada. Aí eles deram um passe nela, de repente ela começa a se ver com os cabelos. Às vezes você diz, mas, meu Deus, isso é por causa do cabelo? É, por causa do cabelo. As pessoas, por vezes, se apegam às coisas mínimas. São os valores da criatura. imagina 300 anos atrás o que significava ter a cabeça raspada. Uma mulher ter a cabeça raspada. A questão da humilhação e coisa do gênero. Veja, 300 anos. Tem casos que o André Luiz descreve, no Ação e Reação, de mil anos, onde se obsediam por questões não acertadas acertadas em relação a relacionamento. Há questões de paixão, de relacionamento, de equívocos esses ou aqueles. Continua Emmanuel dizendo o seguinte, o pensamento é a base de tudo, atraindo pessoas e espíritos. Ele nos atrai magneticamente, somos atraídos de acordo com aquilo que a gente se interessa e gosta. Continua ele dizendo o seguinte, é um agente energético que colocamos na corrente da vida e volta para nós enriquecido do bem ou do mal que nós desejamos. Ou seja, cada vez que se emite um pensamento, é na realidade uma ideoplastia mental. Emite-se matéria mental, que se associa com mentes, sejam elas encarnadas ou desencarnadas, se associam a onde médiums costumam ver, inclusive, verdadeiros cordões de ligamento entre as criaturas, aonde vai só não contribuir com o outro, mas também magneticamente atrair para nós. Ou seja, é um processo de troca, aonde nós contribuímos para aquilo e para quem nós estamos emitindo e recebemos de volta enriquecidos exatamente daquilo que a gente deseja. Ou seja, a gente assimila o que dá de nós mesmos. Exatamente isso. Aquele que entrega alguma coisa vai receber na proporção o enriquecimento dos seus interesses. E aí, como a gente tem ponto vulnerável, cada vez que a gente pensa mal, nós, se temos eles de volta, o que acaba acontecendo? Naquilo que nós somos mais frágeis, o órgão que está mais fragilizado é o que vai assimilar esse tipo de energia desequilibrada e faz o quê? Agrava a doença, agravam fraquezas de natureza moral, obsessões, paixões e vai por aí afora. Ou seja, quando nós doamos, doamos do jeito que a gente bem entende. Recebemos aquilo com a incorporação das ideias, dos pensamentos que são semelhantes, que não precisam ser iguais, e vamos assimilar. Se temos, por exemplo, um problema gástrico, é onde nós estamos mais enfraquecidos, é onde vai haver a maior atuação. Quando se pensa no bem, isso também é uma verdade. Emitimos bons pensamentos, nos envolvemos com mentes superiores e que vibram num diapasão mais elevado, recebemos de volta, nos sentimos bem e acabamos, por vezes, prevenindo enfermidades ou situações de fraqueza as mais diversas. Funciona mais ou menos assim. Pensamento bom, atrai bons espíritos, traz saúde e equilíbrio e abre as portas do bem e do amor. Pensamentos ruins ou desagradáveis, atrai maus espíritos, traz doença e desequilíbrio e abre as portas do mal ou do ódio. Veja que a situação é opcional. Não é fantástico? É pura opção. Cada um escolhe aquilo que acha mais razoável e vive no padrão mental que mais lhe interessa. Ou seja, não tem... A justiça divina funciona de forma fantástica e a sabedoria é gigantesca. Nós recebemos aquilo que damos e vivenciamos, vivemos com aquelas criaturas e situações que nós escolhemos. Como é que a gente modifica a nossa situação? Perdão. Evangelização, reforma íntima, ou seja, fazer mudança, mudar a maneira de pensar para agir melhor. Foi exatamente isso que Jesus nos veio oferecer. Uma nova maneira de viver. Só a questão do perdão Jesus fala no Novo Testamento em 470 vezes ele se refere ao perdão. A necessidade de nós quebrarmos as ligações com as criaturas que, de repente, nós não nos identificamos ou as quais não se identificam conosco. Por isso que ele foi ensinar o seguinte, orai por aquele que te calunia e te persegue. Fazer as pazes enquanto estás a caminho com ele. Não é fantástico? Ou seja, quebre a ligação que nós temos de natureza antagônica com aquele que não nos quer bem. E se nós somos os provocadores da situação, oremos em favor daquele que nós prejudicamos. Ou seja, quebre as relações para que depois a situação não se inverta. Por isso que ele até procura nos estimular a fazer as pazes enquanto nós estamos a caminho. Por quê? Porque você está vendo. Porque se ele desencarnar primeiro, você não vai ver. E ele pode, de repente, achar que tem que te cobrar. Veja como é inteligente. A metodologia do evangelho é para nós usarmos a inteligência nossa em nosso próprio favor. E, na realidade, a gente pode buscar e deve o centro espírita para assistência espiritual, auxílio, passes, etc. Porém, é a modificação que faz a diferença. Certa feita uma moça no centro do Chico, por acaso era uma moça, mas, enfim, podia ser um rapaz, não é? Ela chegou e disse, Chico, tem como fechar o corpo? Porque esse é um termo que no Brasil é muito comum, fechar o corpo. vocês querem saber ou não? Aí ele disse, tem como fechar o corpo? Fechar o corpo é uma proteção total para que os espíritos não atuem. Ele disse, tem como fechar o corpo, Chico? O Chico disse, tem. E aí já acende, porque a gente já quer uma receita. É banho de sal grosso, espada de São Jorge, rosa branca, a gente já imagina que vem receita para essa natureza, com todo o respeito para quem goste. Nós tínhamos um colega numa empresa que nós trabalhamos, que ele, às sextas-feiras, preparava um composto de ervas e ele se banhava de manhã, porque aquilo fazia com que os espíritos não se aproximassem. Nem os encarnados conseguiam chegar perto. Você tem uma ideia? Funcionava mesmo, porque nem encarnado conseguia chegar perto. Era uma mistura de cheiro de cebola com alho logo de manhã que ninguém chegava perto. Era uma coisa impressionante. Aí o Chico disse para ela, tem, minha filha. E ela disse, o que eu tenho que fazer? Ele disse, basta ter a consciência tranquila. Não é fantástico? Quem tem a consciência tranquila está em paz consigo mesmo e com o semelhante. Você coloca a cabeça no travesseiro, faz a sua prece e dorme em paz. Que é simplesmente genial. Você não precisa temer ninguém. Quem tem consciência tranquila não tem medo. Não precisa temer. Não precisa se pré-ocupar. Porque sabe que fez, dentro daquilo que é possível, dentro daquilo que foi capaz, o melhor. Se A, B ou C não gostou, o que você pode fazer? Você fez o melhor. Por isso que a consciência tranquila é a maior proteção que nós podemos ter contra a não-obsessão, contra qualquer tipo de situação que possa nos aborrecer, seja de que natureza for. E como nós vimos, pensamentos, palavras e ações são iguais iguais a poderosos eletroímãs. Então, há que se controlar, há que se fazer um trabalho de controle sobre o pensamento para que não vire palavra e para que não promova a ação, para que a gente não se comprometa. E, sempre lembrando, o semelhante vai atrair semelhante. Como é que a gente se cura definitivamente, então? Partique o bem. Melhor coisa que se pode fazer. Até o próprio Hermínio Miranda, que desencarnou em junho, numa das suas obras, ele diz assim, antes de ter toda a fé do mundo, seja primeiro bom. Porque é fantástico. Emmanuel vai dizer assim, o bem que você fizer será o teu advogado em toda parte. Não é fantástico? Ah, quem é o indivíduo? Ah, eu não sei quem é, mas ele é bom. Não é? Quem é a pessoa? Eu não sei bem quem é, mas eu sei que é uma boa pessoa. Bom, acabou. É aquilo que Jesus nos estimula. Faça o bem. Trabalhe pelo bem. Perdoe. Ore por aquele que te calunia e te persegue. E ore e vigie. Porque, às vezes, a gente ora por nós e vigia o vizinho. Não é para orar por nós e vigiar os nossos pensamentos e as nossas atitudes. Não é verdade? Até porque é simples. Um ditado popular que disseram que era de Jesus, mas não é. É o diz-me com quem tu andas que eu te direi quem és. Na realidade, os espíritos aperfeiçoaram para nós e deixaram a coisa muito mais simples dizendo o seguinte. Diz-nos o que pensas que nós te diremos quais são as tuas companhias. Muita paz a todos. Obrigada. 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 Obrigada.